Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui na Praia da Baleia, no Beach Camping. E pela primeira vez a gente pegou aqui a maré bem baixinha e formaram algumas piscinas naturais. E a gente vai mostrar pra você. Quem disse que Praia da Baleia não tem piscina natural? E olha que não tá ainda na parte baixa. A mais baixa que bateu hoje foi 0,2. Agora pelo horário tá em torno de 05, 06. A primeira vez que a gente viu uma maré baixar tanto assim, eu fiquei super assustada que foi lá em Cumuruxa Tiba. Mas ela baixou de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Agora já tá um pouquinho mais acostumada. Tá ventando bastante e eu acho que o microfone aí tá dando super certo, né? Verdade. Comenta aí pra gente depois se melhorou bastante a qualidade aí do áudio, se valeu a pena. A gente tá gravando com o microfone agora pra melhorar. E aí, Fia? E aí? Tá doidão. Tá tudo alegre já. E aí, quando o mar sobe, até a gente não entra nessa parte aqui e machuca o peito. A gente já sabe que a área de entrar é onde o pessoal tá ali, ó. Tem uma faixa pra dentro que daí não tem essas pedras. Moro, olha só. Mas olha que massa, cara. Olha ali, olha ali, moro, uma piscininha. Aqui a maré é muito agitada, ela não chega a ser clarinha, né? Mas aqui nesses trechos aqui ela fica transparente. Gente, olha que delícia. Olha a profundidade desse aqui, amor. Ó. Nossa. Cuidado aí, você não sabe a profundidade do reciclista. Tá fundo aí, é? Tá fundo? É, então. Pra você ver, cara. Ela foi entrar, afundou. E aí, Fia? Como que tá esse rolê das piscinas aí? A mãe vai dar uma nadada. Vai nadar com a mãe, é? Olha só, meu Deus. Ela entra. Nossa, a moraria é morfedista. Meu Deus. Olha aí a profundidade que fica pra cá. Pra cima do joelho. E eu tô em cima de um morrinho aqui, ó. Cara, top demais. Muito bonita a praia aqui. É muito boa, né, mãe? Nossa. Que bom. E veio sem tocar aqui depois do almoço. Porque tá muito calor, cara. Solzão, ó. Tem uma nuvem hoje. O dia tá lindo, cara. Tá lindo, né? Mas tá muito calor. Agora são um e pouco da tarde aí. A K aproveitou depois do almoço. E veio fazer as artes dela. Não, me deu uma corelinha de presente. Gente, minha primeira aquarela da vida. Eu nunca tinha usado uma aquarela. Aliás, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu criei um canal novo de desenho. Onde eu vou compartilhar todas as minhas experiências. Processos de desenho. Tudo que eu for aprendendo relacionado a desenho, a arte. Eu vou compartilhando lá. E eu compartilhei. Eu fiz um vídeo sobre a minha primeira experiência com a aquarela. Então, vai estar lá no meu canal. Aproveita. A gente vai deixar o link do canal no primeiro comentário fixado. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui. Aproveita. Vai lá no meu canal de desenho. Dá uma forcinha. Se inscreve lá. Que eu vou sempre postar vídeos diferentes sobre minha experiência com desenho. Tá esperando, então, passar um pouquinho o tempo. Porque, realmente, o calor do Ceará aqui é... Calor do Ceará, velho, né? E o que ajuda muito a gente aqui, quem tá lá embaixo da árvore e tem isolação térmica, né? É verdade. Então, tá bem de boa. A Luninha fica aí só olhando o movimento. Só de boa. Pô, vamos dar uma refrescada aí com vitamina. Nossa, a gente tá muito conectadinho. Por quê? Porque eu acho que eu pensei na mesma coisa que você pensou. Vitaminada de banana? Nossa, a Cá tá fazendo um vitaminada de banana, cara? A gente ganhou essas bananas aqui do pessoal do camping. A gente até precisa devolver essa jarrinha de barro. É verdade. Que bonitinha, né? Que ficou tão bonito aqui. Combina com a nossa madeira. Pena que isso aí não pode ter na Kombi, cara. Senão, a primeira queda já quebra. Ficou tão bonito que eu falei, ah, enquanto essas bananas estão aqui, eu vou deixar ali porque tá muito bonito. E a pouco, quando baixar um pouco o sol, eu vou dar uma rastelada na Luna. Uma rastelada? É, eu comprei uma rasqueadeira, a gente chama. É um negócio que tira pelo do pedido de pet. Eu acho que tá por aqui. Tá aí? Eu comprei uma grandona, que a outra nossa era pequenininha. Aí acabou quebrando um pedaço e depois sumiu. Rasqueadeira. Aí desde que a gente chegou aqui, a gente tá sem nada pra ir tirando pelo dela. Aí eu vou mostrar pra vocês o quanto que essa Luna solta de pelo. A raça dela agora nessa época aí dá umas trocadas de pelo nervosa, né, Fia? E pode estar nervosa, gente. Sem vergonha. Lindona. A gente recebeu algumas mensagens, alguns comentários sobre tosar a Luna por causa do calor. Mas o que acontece? A própria veterinária falou pra gente que os pelos dela é o que controla a temperatura, né? Tanto pra frio quanto pra calor. Então por mais que ela seja pelo dono assim, são os pelos que ajudam a controlar a temperatura dela. Essa raça não se tose. Então, nossa, olha, o pelo dela tá diferente. Tomou banho de mar, né? Fica bonitona. Ai, que gordinha. Gordinha. Olha, olha, meu Deus. E aquela sofre de rinite, cara. Então a gente tem que sempre dar uma rasqueada. É. Rastelada, né, Fia? Uma rastelada, Luna. Então eu vou fazer uma vitamina pra gente. Vou fazer de banana com a pastinha de amendoim. Esse liquidificador de zinho aqui a gente já comentou, mas nossa, que guia aqui é aquisição da hora pra Kombi, né? Maravilhosa. Deixa nos comentários aí se vocês querem saber de utensílios, coisas bacanas aí pra ser no Motorhome, né? Verdade, que a gente tem bastante dicas de coisas pra ser no Motorhome. E essa aqui eu já adianto que é uma das dicas incríveis aí que a gente gosta muito. Esse nosso sapinho aqui come muito, né? Come. Nossa, cara, aqui tem muito, mas muito pernilonga. Quer saber se funciona? Amor, segura a parte de baixo aqui pra mim. Pera aí. Vocês acham que funciona ou não? Nossa, até eu quero ver. Eu já vi já hoje. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. É muito pernilongo, cara. Ou seja, esse tanto de pernilongo que tá aqui, ó, faz dois dias que eu não tiro. Ou seja, pegou em duas noites esse tanto de pernilongo aqui. Imagina esses bichinhos aqui soltos mordendo a gente à noite. Então esse sapinho aqui funciona muito bem, cara, muito bem. E é nada mais é que uma luzinha com cooler que puxa pra baixo e desidrata e deixa os bichinhos presos aqui de embaixo. Mas funciona, né? Funciona muito. Top demais. Banana, pasta de amendoim e gelo. Coloquei nosso transformador aqui porque a energia do camping é 220. E a nossa... E a nossa com 1110, né? Os equipamentos. É. Como é que chama isso aqui? Liquidificador. Ele é um blender, na verdade, né? Ele é pra fazer bebida. Se chama blender, mas... O que chama de liquidificador? Além de lindo, é muito prático. A Luna, ela fica doida com o barulho, ó. Tadinha. Essa aqui vira um shake, é por isso que é pra bebida. É só fechar aqui e usa o próprio liquidificador daí como bebida. Mas olha, eu não vou usar isso aqui não. Não vou sujar isso aqui não. É, não vai não. Beber direto na tampa. Viu, eu acho que tá grossinho. Eu fiz com o seu leite, então esse aqui é pra você. Mas se quiser mais leite... Vem cá. Vem aqui, sem vergonha. Dá uma relaxada aqui, ó. Deita. Deita, filha. Aê. Vamos ver se essa daqui funciona. Que coisa. Difícil é fazer ela ficar quietinha, né? Ela não gosta muito de ficar parada dentro. Embora depois que ela percebe que isso aqui faz um carinhozinho, ela dá um parado. Vem cá, vem. Aqui, ó. Que é? Preparei aqui uma pacolinha. Nossa. Luan, calma. Olha isso aqui. Mas, ó. Nossa. Olha isso aqui, ó. Gente, ó, vai botando aqui. Acho que vai voar, porque deixa eu te enganar. Meu pai. Ih, vai voar. Vou voar inteiro aqui. Nossa. E o que a gente usava antes era muito menor que esse. Muito menor. Amor, eu acho que você vai ter que ficar um dia inteiro rastelando elas. É, vai. Eu acho que aí pelo menos uma horinha. Ela não gostou muito, não. Você viu? Ela resolveu. Não é que tem uma criança ali, ó. Deita aqui, filha. Deita do lado de cá. Isso. Aí, se joga. Nossa senhora. Que dramática. Calma, deixa eu parcelar esse lado aqui. Depois eu prometo que a gente vai jogar mais bola ainda. Isso. É que ela não ouviu a palavra, senão ela já ia levantar rodando. É o objeto dela. Calma, gente. Tem que falar em código. Amor do céu. Não, é muito. Ainda mais que já faz uns dias que a gente não faz isso aqui. Olha isso aqui. Nossa senhora. Por isso que ela vê que dá um carinhozinho, ela dá uma sossegada. Ah, tem grama que o pelo é lindão, filha. Lindão. Dá pra fazer uma outra luna, né? Depois de uma hora, outra luna. Meu Deus do céu. Muito pelo, cara. Muito pelo. E ainda que a gente parou, porque cansamos. Não, cansamos. E tem gente jogando bola na praia. Ela começou a ficar muito pega que ela quer ir lá na praia. Então, vou dar uma canseira nela de bola. Olha, é até gostoso, cara. É até fofinha. Não importa quantas vezes passava o rafterinho aqui. Não, não tem como. Saia a mesma quantidade de tempo. Border collie solta muito pelo. E ainda mais nas trocas de pelo, né? E a gente tinha perdido o outro rastelinho dela. Essa rasqueadeira, acho que chama. Aí já faz algumas semanas, já que a gente tava sem tirar pelo dela. Mas, ó. Você é doido, cara. Tudo isso aqui se perde dentro da combia. É muito pelo. Nossa, é muito fofinho, amor. É muito fofinho, cara. Parece que eu tô fazendo um carinhozinho no outro animalzinho aqui, ó. Um filhotinho. Ó, vou apertar com o prêmio bem, ó. Olha isso aqui, cara. Nossa. Bota aqui dentro da sua cola. E aí, vamos tomar um banho de mar? Vamos. E assim tá terminando o nosso dia de hoje, ó. A Luna curtindo a criançada lá. Brincando de bola no pôr do sol. E, gente, o pôr do sol daqui é incrível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri